Olá pessoal, no Santos Portal você vai saber que 300 pessoas estão participando do curso de justiça restaurativa. São funcionários públicos estaduais e municipais, além de interessados da sociedade civil. Eles vão atuar na mediação de conflitos que acontecem no nosso dia a dia. A Prefeitura está finalizando a primeira etapa das obras da Avenida Nossa Senhora de Fátima na zona noroeste. São serviços de pavimentação, iluminação da via, mobiliário urbano e implantação de uma rotatória junto à Avenida Jovino de Mello. E em outubro se comemora o Dia do Servidor Público. Por isso, o Santos Portal vai publicar uma série de reportagens homenageando os funcionários da Prefeitura. Hoje você vai conhecer a história de João, um garçom que em 31 anos de trabalho serviu políticos, artistas e ficou famoso pelo segredo do chá cremoso. Até a próxima!